Boa noite meus amigos, eu acabei de ler aqui um precioso livro que me foi mandado pelo meu próprio editor José Louredo, que está lançando esse livro magnífico, o homem mais lúcido do Brasil. Claro que se referindo a Roberto Campos. Roberto Campos é certamente, se a gente falar, abstraindo a questão do poder central mais forte, o presidente da república, é o maior estadista que o Brasil teve no século XX. E eu digo isso não por mim, vai fazendo coro com a multidão de todos os que estudaram a história econômica do Brasil e a história política. Um homem de Estado, um homem que ingressou em carreira de Estado muito cedo, em 1939, no Itamaraty, mas não se conformou só com a carreira diplomática e se tornou um grande economista, fez mestrado, doutorado e graduação nos Estados Unidos, fez doutorado em Harvard e adquiriu o cabedal para se tornar o grande tecnocrata dos anos 50 e 60. O cara que formatou o Brasil que nós temos hoje. Mas ele não era só isso. Ele evoluiu na sua vida e o amadurecimento intelectual e pessoal que teve, o levou a se afastar das teses nacionalistas e desenvolvimentistas que eram voga justamente quando ele foi um homem de poder. Não é fácil esse gesto, porque é um gesto de ruptura. Ele acabou caindo no ostracismo. Um dos comentários importantes que está contido nesse livro foi escrito pelo José Oswaldo de Mera Pena, o emérito embaçador e meu grande amigo de longa data, que disse que o Roberto Campos tinha sido escolhido pelo Geisel para ser o ministro do exterior. E o Itamaraty sobrevou-se contra isso, os barbudinhos do Itamaraty, os comunistas do Itamaraty, convenceram o Geisel a botar aquela triste figura, triste memória, a Zerê da Silveira no seu lugar. Teríamos tido um chanceler estupendo, respeitado, o homem que tinha sido embaixador nos Estados Unidos, embaixador em seus nomes, consulgerar em vários locais. E foi o cara que fundou o BNDES, foi o cara que foi ministro do planejamento, o cara que fez o plano de metas, o cara que criou o fundo de garantia para substituir a estabilidade do emprego, que era uma praga que existia no Brasil. O cara que criou o Banco Nacional de Ambientação, que permitiu uma alavancagem de crescimento muito forte ao longo dos anos 70. Enfim, o homem que moldou o Brasil. Sem contar a criação do Banco Central, que foi a obra direta dele. Vejam só como esse homem foi importante. Mas esse livro, ele é muito bem editado, capa dura, está muito bem encadernado, muito bem escolhido os textos aqui, que acompanham a seleção das frases maravilhosas que foram cunhadas pelo Roberto Campos. O Roberto Campos era um frasista desses eméritos, um literato, mais que diplomata, mais que homem de Estado. Eu digo que o Roberto Campos era um escritor, um grande escritor, inclusive foi membro da Academia de Letras. Pois bem, eu quero aqui que vocês notem quem está apresentando, quem abre as apresentações é o Olorival Filho, mas que não tem esse curso muito conciso, muito bom. Mas tem um texto do Ivi Granda, do Ivi Granda Martins. Eu não sabia que é esses dois tinham sido amigos, colegas, e depois muito emocionados do Ivi Granda, um texto muito bom. O texto do Hernando Gaveza, então, foi maravilhoso. Eles foram colegas de ministérios, vamos dizer assim, no tempo em que a coisa estava ferdendo para organizar o caos, o desastre que foi o governo do Jean Goulart. E ele dá depoimento aqui, francamente, favorável e francamente histórico até, porque é uma visão pessoal que, exatamente, é do conjunto das pessoas. Além disso, tem o texto do Francisco Messinich, um texto primoroso do José Oswaldo de Mera Pena, que chega a ser emotivo ao falar, porque o Mera Pena entrou no Itamaraty em 37, enquanto que o Roberto Campos entrou no Itamaraty em 39. E o Mera Pena o descreve de uma maneira muito próxima, porque foi uma espécie de receptor do Mera Pena, do Roberto Campos na carreira diplomática. Vale a pena ler o texto também. Claro, todos esses textos aqui, escritos por personalidades da maior envergadura, são recheados de narrativas históricas esplêndidas, que você não tem facilmente em livro de história. E, finalmente, o livro é fechado por um texto do Rodrigo Constantino, presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, também muito interessante. Eu acho muito bom que o Constantino tenha feito um texto, porque é o mais jovem da turma, exatamente, não conheceu pessoalmente o Roberto Campos. Mas é um divulgador das ideias do Roberto Campos, porque o Roberto Campos queria o melhor para o Brasil e sabia como fazê-lo. E como é se faz o melhor para o Brasil? Basicamente é reduzir o Estado, basicamente é patrocinando o livre mercado, basicamente é lutando pela sociedade aberta, basicamente é não hostilizar aqueles que podem produzir riqueza nesse país, inclusive as multinacionais. É não ter reserva de mercado, é não ter restrição que impeça o particular de prosperar, porque a prosperidade da nação é o conjunto das prosperidades individuais. Não é produto da ação, quase sempre deletéria, da burocracia estatal. Meus amigos, esse livro será lançado em São Paulo no dia 3, agora próximo, no meio de abril, lá no prédio da Fiesp, às 19h. Eu convido vocês a ir nesse evento, a comprar esse livro, a lê-lo, a esmiuçá-lo, a decorar as saborosas tiradas, bem-humoradas e eruditas do nosso grande Roberto Campos. E é verdade que eu também estarei lá, não posso perder um momento nisso.